Música Música Eu quero te amar Olha só o que fez o teu chame Conseguiu me mudar de verdade O coração não para de sonhar Eu quero te amar Esse sonho eu tenho direito Só esse eu te sinto no peito Já não dá pra se mudar Eu quero te amar O coração não para de sonhar Já não dá pra se mudar Eu preciso da sua presença Que nem eu sou vista das ondas do mar Qualquer coisa no mundo começa Pra ter muito mais que você olhar Mas espera se não me derrubar Pra você que elas façam perdão Eu faço o impossível de forçar Eu quero te amar Olha só o que fez o teu chame Conseguiu me mudar de verdade O coração não para de sonhar Eu quero te amar Esse sonho eu tenho direito Só eu sei o que sinto no peito Só eu sei o que sinto no peito Já não dá pra se mudar Eu quero te amar O coração não para de sonhar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Te amar Olha só o que fez o teu chame Olha só o que fez o teu chame Eu tenho vontade de verdade O coração não para de sonhar Coração não para de sonhar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar